Fala galera, tudo bom? O vídeo de hoje, como eu já tinha prometido, é pra falar, a gente vai começar o ano, tá bom? O que que tem mês a mês aqui em Los Angeles pra vocês fazerem, tá? Vamos lá, janeiro? Então tá bom. Todo ano em janeiro, o que que nós temos? Nós temos a Rose Parade, no dia primeiro do ano, tá? E depois da Rose Parade, a gente vai ter o Rose Ball Game, que é o primeiro jogo entre colleges do futebol americano, tá bom? E aí sempre tem um aqui da Califórnia com outro time de outros estados, que normalmente as pessoas dos outros estados vêm pra cá pra prestigiar. Então eles acabam chegando os dias antes, curto e pouco Los Angeles, e no dia primeiro do ano, vê a Parada das Rosas, que é maravilhosa, e vê, daí vai pro jogo, tá? Parada das Rosas é um capítulo à parte, que eu vou fazer um só desse evento pra vocês explicando, dando as dicas, caso você venha pra cá, se realmente planeje pra cá e queira ir conhecer, tá? Ela é nacional, ela passa na televisão, que nem a Macy's no Thanksgiving, ela só não tem aqueles bonecos gigantes, mas é um programa bem americano, você vai sentir um pouco da Califórnia e dos Estados Unidos, tá? Dica número dois que você tem, eu tenho, sempre acontece Golden Globe Award, você não vai praticamente ir no evento, mas você vai sentir o burburinho, vai lá perto, mais ou menos, tá acontecendo, se tiver coragem, fica lá esperando pra passar, né? A estrela, os cantores que você quer ver, coisa e tal, você pode ir visitar, tudo bem? É legal, nunca fiz isso, sério, vou fazer esse, ver se o ano que vem eu faço, aí faço um videozinho. No Canalidade eu tive muita curiosidade pra isso, mas eu vou ver se eu faço. E já fiz de ver um ator colocar a mão, né? E a estrela de Hollywood no Hollywood Boulevard, mas é isso do Golden Globe eu nunca fiz, ainda vou fazer. Terceira dica que eu tenho pra vocês, janeiro é um mês frio, então é um mês realmente assim, que você não vai pegar praia e ficar tomando sol, de vez em quando chove, né? Então, assim, é um mês mais tranquilo, mas se você gosta de viajar no mês assim, e você não tá ligando muito pra ficar na praia, que você pode conhecer, coisa e tal, mas você não tá afim de ficar tomando sol que nem jacaré, né? Que nem nós brasileiros gostamos. E aí, então vamos... A gente tem muito museu aqui, as pessoas acham que Califórnia não deve ter museu, né? Então, a gente tem muito museu, tem muito museu gratuito, tem muito museu interativo. Então, você pode vir com criança, sem criança, então tem muita coisa pra você fazer em dó, tá? Tem museu de todas as temáticas, carro, ciência natural, tem sobre dinossauros, tem museu de arte, tem museu interativo do tipo, museu de selfie, museu em 3D, tem museu que eu acho muito legal, que é Heritage Square Museum. Eu nunca lembro o nome desse museu. É um museu, assim, na realidade, é uma vila de casas, tá? Que tem de 1800 a 1900. Foram preservadas e tem uma farmácia que é... Mostra bem da época, aquelas farmácia que a gente só vê em filme, assim, que tem até a parte que a gente pede a Coca-Cola, né? Com a soda e o sorvete, assim. É bem legal de conhecer. Custa 10 dólares essa de dia, né? Você faz o tour guiado. E tem o tour à noite, que é o tour na Idade Fantástica, pra caçar fantasma. Tem umas casas que eles falam que são, como se fala, hunting, né? Tem fantasma morando lá, então você vai caçar uma fantasminha por lá. Se vocês gostam disso de coisa, tem também programa pra isso, tá? Eu vou indicar pra vocês também pra fazer trilha. Uma outra atividade legal se fazer em janeiro é trilha. Porque tá frio, você já colocou teu casaco, entendeu? Se aqueceu, vai lá fazer a trilha e é muito mais sossegado. Não tem quem tem horror à cobra. Eu tenho horror à cobra. E aí, assim, no verão, na primavera, onde elas saem mesmo, com essa época de elas saírem, eu não gosto de fazer muita trilha nessa época. Eu gosto de outono e inverno. E é uma época muito legal se fazer trilha, tá bom? Tem passeio a cavalo, que você vai até perto do letreiro de Hollywood, que ainda não fiz, mas vou fazer bem turístico. Eu não sei o preço, vou dar uma olhadinha, mas tem esse passeio a cavalo, que é bem diferente. Você não vem em qualquer lugar, tipo coisa, né? Você vai pras montanhas. E tem os parques. Os parques também estão abertos, são super gostosos de ir pros parques. Tem os parques lindos aqui também pra curtir, né? O que mais que eu tenho de dica pra vocês em janeiro, gente? O que acontece mesmo que é certo de evento é a Rose Parade e o jogo, tá? Mas, desculpa, eu falei duas coisas, né? São três coisas, né? E a premiação, tudo bem? É o que é certo que vai acontecer. Agora, se você quiser ver, na realidade, algumas outras coisas, você vai ver, mas quais eventos que tem, normalmente, que às vezes é temporário, que só aconteceu nessa época, esse tipo de coisa, tem dois sites que você pode dar uma procurada. Eu acho legal, assim, a gente fala que a gente viaja, na realidade, quando a gente tá planejando a viagem, né? A gente já começa a viajar. Então, eu sou assim. Eu fico planejando, eu adoro viajar, gente. Então, assim, eu fico planejando e vendo o que tem que legal de ver, coisa e tal. Eu sou xereta mesmo, tá? Então, tem LA Weekly, tá? E tem a LA East. Eu vou passar depois aqui pra vocês. Vou fazer um videozinho bem pra vocês agora, se for ozinho desse vídeo, mostrando as duas páginas, tá? Pra vocês darem uma olhada. Agora, vocês vão ver só coisas sobre o coronavírus, tá bom? É um horror isso, é verdade. Mas dão dicas do que tá passando na televisão, vou usar lives que tá tendo aqui, coisa e tal. Então, as dicas eles já estão dando. Mas, normalmente, dão dicas do que tá acontecendo na cidade, que peça que tá passando, que musical, se tem festival, né? Alguma curiosidade de história. E é bem legal, tá bom? Que mais dicas que posso dar pra vocês em janeiro, que vale a pena fazer? Eu da... Bom, tem wineries. Quem toma vinho, gosta de fazer degustação de vinho. É um período legal também de ir, né? Tem um solzinho gostoso, meia da tarde, finalzinho da tarde. É legal, tem uns lugares legais pra gente ir, tá bom? Tem em downtown, fazer tour em downtown. Eu prefiro, às vezes, fazer agora no inverno do que no verão, né? Apesar que no verão sempre você acaba carregando, sabe? Aquela blusinha fininha, sabe? Aquele casaquinho de... Eu chamo de japona, gente. Eu sou velha mesmo. Eu sou... Sabe aquele casaco que a gente veste? Parece aquela japona de plástico, sabe? Que agora é chique, né? Porque na minha época era tão brega a gente usar um negócio daquele. Então, aquele bem fininho, você carrega na bolsa. Porque tem tanto prédio, então tem tanta sombra, que acaba fazendo no verão mesmo um friozinho. No inverno, você já tá com ele mesmo, você passeia. É super legal e é mais tranquilo, eu acho, em janeiro, downtown. Pra quem é arquiteto, vai amar. Sério, tem cada prédio muito legal. Algumas histórias muito boas de downtown. Vocês vão amar. É verdade. Aí, se vocês verem, falam assim, é. Mônica falou, era verdade. Né? E é claro, gente, o básico do básico. Você faz o Hollywood Boulevard, né? Vai ver as estrelas, né? Vai ver o ir pra chinês. E tem um lugar que poucas pessoas... As pessoas vão pra Vênice, mas poucas pessoas vão pra Vênice. Vênice Canals. Canals. E aí, é muito legal. Assim, se não tiver chovendo, você perceber que não tá chovendo, vai lá visitar. Pega lá. Pega Marina del Rey. Aí, depois, você vai pra... Já em direção a... A Canals. Os Vênice Canals. É muito gostoso. São casinhas pequenas que ficam entre canais realmente de água, tá? Se chama Vênice, né? Quem projetou, na verdade, o bairro de Vênice já projetou essa área, tá? E são casinhas pequenas, às vezes, dois, três, quatro andares. Eles aproveitam muito o roof, né? O topo, né? Pra ter alguma coisa de piscina ou alguma coisa que eles queiram, assim, pra mais atração. Mas tem um quintalzinho, um jardinzinho, sempre mais ou menos na frente. São casas de denomínio, quatro mil dólares. Quatro milhões de dólares. Quatro mil dólares. Se fosse um dólar. A Julia Roberts teve casa lá. Né? Deve ter alguns famosos já. Aliás, eu tô sabendo que alguns famosos brasileiros já alugou casa lá. Então, assim, é bem gostoso o passeio. É um lugar muito bonito. Eu falo pra muita gente, às vezes, as pessoas dizem, Ah, não deu tempo, Diego. Vão. Em janeiro, mais tranquilo? Melhor ainda. Entendeu? Vão. Curtam. Só não acho legal que tá chovendo, não é legal. Nem ver meus pais chovendo, assim, e acho que eles curtiriam mais se eu não tivesse chovendo. Tá bom? Eu... O que mais que eu tenho de dizer pra vocês, gente? Tô com uma listinha aqui, sabe? Pra ver se... Tem um lugar, chama Watts Towers. É um imigrante italiano que veio pra cá. Anos. E o sonho dele sempre foi voltar pra Itália, tá? E ele é uma área, até uma área que a gente considera pobre. A gente fala meio que é de comunidade. Gente, o que a gente chama de favela, as pessoas não se ofendem se a gente fala favela. O americano fala favela. Não adianta você falar, ah, é uma comunidade. O politicamente correto, né? Então, é uma cidade, uma favela, na realidade. Mas o que é considerado favela aqui é que você tem presença de gangues, entendeu? As pessoas andam mais armadas, coisa e tal, mais pra parte da noite. Não durante o dia, você não vê assim. Mas as casas são casas mais simples, umas casas normais. Às vezes tem portão, portão baixinho. Você não vê aquela coisa, sabe, muito feia, não. E sempre, todo ano, uma época, eles têm um festival de jazz lá. Eu fui na época do festival de jazz. Se não me engano, é em abril o festival de jazz. Eu vou ver direitinho o mês, coisa e tal. Chegar no mês, eu vou com certeza falar dele, entendeu? Mas em janeiro, sem festival mesmo, durante de manhãzinha, assim, com esse tal, é legal ir lá. Porque o que a gente fez? No quintal da casa dele, ele construiu, ele usou reciclagem, rejunte, prato quebrado. Eu vou mostrar só uma fotinho aqui pra vocês como que é também no finalzinho do vídeo. Só pra deixar uma água na boca de tudo pra vocês. Da Parada das Rosas, das casas, da Vila de Casas, tá? Vou deixar do Venice Canals. Eu falo canals, às vezes eu não sei canals, canals, né? A gente corre, gente. E do Watts Towers pra vocês, tá? Só pra vocês dar uma... Brilhar os óleozinhos só, tá bom? Essas são as dicas do mês de janeiro, tá? O próximo vai ser fevereiro. E eu vou fazer os eventos especiais, eu vou fazer vídeo especialmente pra eles, pra dar uma dica pra vocês, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Vamos lá, galera? Só pra dar um brilho nos olhos pra vocês, tá? E esse é o rosto para eles. E esse é o rosto para vocês, tá? 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 Tchau. 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 Agora o conjunto de casas, de 1800 a 1900. Tchau. Os canais de Venecer. Tchau. Um dos sites que eu falei pra vocês. Pra vocês procurarem quais eventos importantes na cidade, temporários. Agora a gente já tá discutindo o coronavírus, né? Mas normalmente é aqui que dá pra você procurar coisas legais pra se fazer. O segundo é o Los Angeles Weekly. Novidades, comida, música, entretenimento, artes, cultura, podcast, tá? Anotou os sites? Beleza! Então é isso aí, galera. Até a próxima. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Obrigado.